Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente veio trazer a tag do 50%. 2017, chegou na metade, e com ele chega a tag. Vamos começar dizendo aqui qual foi o melhor livro que você leu em 2017, qual foi? Eu não li muitos livros até agora, mas o melhor livro que eu li foi Hibisco Roxo, certamente. O melhor livro que eu li também foi Hibisco Roxo, porque ó... Que livro, minha gente, que livro. A gente já fez a Zé por Zé, né? Feito. Fez a Zé, então quem quiser saber um pouquinho mais, veja, leia, comenta o que você achou. Qual a melhor continuação que você leu até agora em 2017? Eu não li contorção nenhuma. Eu pensei que eu não tinha leído nenhuma também, mas eu vi que eu li Cidade de Vidro, Instrumentos Mortais, e enfim. Podia ser até a pior, mas foi a única, então tá aqui. Mas foi boa, foi legal. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu não tenho como colocar outro livro, senão Bom Dia Verão, que é aquele livro que eu estou muito ansiosa pra ler, e eu ganhei ele de aniversário de uma amiga minha. Tá ali ó, na minha lista, já já vou pegar aquele livro pra ler. Eu quero ler muito, mais do que isso, de Patrick Ness, né? Que foi lançado aqui no Brasil nesse semestre. Muito tempo já que as pessoas falam dele. Eu quero dar a portinha? É o da portinha. Ah, eu quero também. Qual o livro mais aguardado do segundo semestre? Gente, eu sou a pior pessoa pra saber se eu não leu lançamento, porque eu não sou ligada nessas coisas, sério. Os anos passam e os costumes não mudam, porque a gente não sabia e a gente não sabe. É, eu sou a pior pra saber essas coisas, eu realmente não sei. Eu simplesmente, quando é lançado, eu vejo. Fica sabendo. Sério, a gente tem um comando do terário, a gente não sabe se eu soube isso, pô. Que tipo de pessoas nós somos? Ai, vamos mudar esse ciclo. Eu não sei onde é que é ver os lançamentos futuros, onde é que é isso? Não sei não. Gente, ei, vamos mencionar, gente. Bota aqui nos comentários, manda uma mensagem pra gente. Qual foi o livro que mais te decepcionou esse ano? Com certeza foi Apenas Um Garoto, que tem vídeo também. Tem, mas agora o vídeo é falando bem, porque foi eu que fiz, mas tu falou mal em outro vídeo. É, ou seja, descasquei, acho que foi em algum vídeo de leitura, não lembro, mas eu descasquei já esse livro. E não concordo com muitas coisas, como ele foi trazido, como ele foi abordado, né, muito. Ele quis ser um personagem gay ali, mas foi muito heteronormativo e, enfim, não me agradou de forma alguma. De forma alguma, ali, se tem alguma forma, não me agradou. O livro que me decepcionou esse ano foi A Queda dos Reinos, inclusive tá pra vender aquele, assim, vou me desfazer. Não pretendo ler a continuação da série, pelo menos por enquanto, porque eu esperava muita coisa e foi pouca coisa. Qual o seu novo autor favorito? Que lançou o primeiro livro desse semestre, né, ou que você conheceu recentemente. O que eu conheci esse semestre, com certeza, foi Rupi Kau, que é uma, acho que ela é indiana, se eu não me engano, com a nacionalidade de Canadá, enfim, tem uma mistura aí. É autora de Outro Jeito de Usar a Boca, um livro que eu recomendo muito, muito. Não fala diretamente sobre feminismo, mas tem muito de feminismo nas falas dela. E o livro é muito tocante, apesar de ser um livro que eu não costumo muito ler, porque é um livro de poesias, eu não gosto muito de poesias, mas é um livro que me marcou bastante esse ano. Eu queria dizer uns autores, assim, que eu peguei, na verdade, e queria ter lido esse verso que eu não li. Porém, eu li Kit Donahue, eu li O Menino Que Desenhava Monstros, e é um livro que eu achei maravilhoso e queria ler mais coisas do autor, se possível. Qual é? Agora me diga. Eu tô aqui a meia hora passando os meus braços. Só lançando. Agora aproveita esse ritmo, me diga qual é a sua queridinha por personagem mais recente. Aqueles, tô dando essa questão. Ai, gente, toda a vida é isso, eu não sei, gente, eu não sei responder isso. Vamos tirar essa questão, essa daí. Vamos pular, eu nunca sei, eu não pego tanto nesse sentido de ter um crush, um negócio, não sei não responder isso. Não, isso pula. Então vamos pra próxima, que é qual é o seu personagem favorito mais recente. Rapaz, eu gostei muito de Joia. Ai, é mesmo. Eu achei ela muito, muito tocante, assim, é uma criança, né, então a gente já tem aquela empatia por ter uma visão um pouco diferente. Teoricamente, né. E é uma personagem muito sensível, é uma personagem que tem umas reflexões que você fica, caramba, pode crer, como é que eu não tinha pensado nisso, sabe? E aí ela me trouxe várias reflexões pra vida, assim, eu gostei bastante. Ela é a personagem do livro Passarinho, que também foi um livro bastante tocante nesse ano. Fiquei em dúvida entre dois personagens, né, de O Garoto no Convés e The Kiss of Deception, mas acabei optando por John Jacob Turnstile, que é o protagonista de O Garoto no Convés, que é muito legal, acho que a gente conhece... Gostei, amei, ok? A gente conhece a vida dele toda, então a gente conhece ele pequeno, né, vai crescendo, acompanhando, e se divertindo, a beça, ok? Muitas aventuras. Ai, ele é muito engraçado, um pessoal bom, queria ser amigo dele. Ele é meio bandidinho, na verdade, no começo. Mas, por exemplo, vira gente boa. Lembrando que se você está gostando dessas indicações, né, que a gente está dando aqui, a gente vai deixar os links aqui embaixo, se você quiser comprar e ajudar o canal, né, todo mundo fica feliz. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Tem bisco rosto, gente. Que livro. Só aquele negócio. É assim, você lendo e ela é lá com a descenda, assim, ó. Ela é lá com... Chega, chora! O quê? A manteiga chega, derrete. Eu pensei em colocar, mas pra não repetir, andei de outro, que foi o que eu acabei de dizer. O menino que desenhava monstros de que Dana Ryo termina, e não foi chorando, foi em desespero. Eu gritava, bati assim no livro. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Não foi nem pela história que eu escolhi, Pilas Azuis, mas foi pelo contexto, assim. Eu fiquei muito feliz em ter pego um livro, assim, bem despretencioso, sabe? E acabou sendo um HQ que me adicionou bastante coisas, né? Informações. E que me surpreendeu bastante. Então eu fiquei muito feliz com essa leitura. Um livro que teve mais ou menos essa vibe que me deixou muito feliz com a leitura foi Uma Mensagem de Esperança, de Tom Mitchell. Eu acabei de ler. Falei até sobre ler aqui no canal. É a história do Tom Mitchell, né? Que encontra um pinguim e leva pra cuidar e aprende várias coisas. Na verdade, não é o pinguim que ensina. Porque um pinguim não tem como ensinar uma coisa a uma pessoa. O pinguim leva as reflexões da vida dela, entendeu? É pronto. A gente tem que melhorar com o tempo. Sermos boas pessoas. Eu acho. Então pronto, foi isso. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2017. De tu? Eu vou dizer The Handmaiden. Eu vou capiar. Pronto. The Handmaiden, pra quem não sabe, eu não tô lembrado o nome agora em português, na verdade. Acho que é A Criada. A Criada. É uma coisa assim, tá aqui, a capinha de qualquer maneira. Ele é a adaptação de um livro, na verdade, que eu acho que ainda não foi lançado no Brasil. Tudo aqui, eu acho. Não foi lançado ainda no Brasil. Que é Fingersmith, de Sarah Waters. Então, não fica aí o apelo, né? Quem quiser lançar no Brasil, pode lançar. Porque o filme é bom. E quem não... Isso. E quem não viu o filme, veja. Porque que filmão da porra, né, gente. Sério. Que... Ui, é massa. Sério, foi o melhor filme que eu vi esse ano. Eu comecei vindo assim, tipo... De longe. Hum, tá. E depois eu tava... Pelo amor de Deus. É, é tipo plot twist atrás plot twist, ó. Bem louco. É, inclusive, é um filme coreano. Ele meio que foge, né, do que a gente já tá acostumado, de Hollywood e coisas americanas. Muito foda. Muito foda. Vejam. Quem não viu ainda, vá-se embora. Depois de ver o vídeo, já vai ver o filme. O quê? O quê? Já, deixa aqui. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Escrita ou em vídeo? A gente faz resenha escrita, então, né? Vamos pra frente. Com certeza a minha não poderia ser outra, senão outro jeito de usar a boca e para educar crianças feministas. Um vídeo que eu fiz, né, falando sobre esses dois livrinhos e comentando um pouquinho sobre o que eu acho e o que eu tenho a falar sobre o feminismo. Que é um assunto que muito interessa, mas que a gente sempre tem que aprender um pouquinho mais a cada dia. Eu vi que eu não fiz muitas resenhas, na verdade, no ano de 2017. Foi reflexo de ter lido pouco até agora. Mas uma resenha que eu achei legal, achei o tema, o assunto muito interessante. É Crônica de uma Morte Enunciada, de Gabriel Garcia Marques. Vamos lá assistir, curtir, compartilhar. Qual foi o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano, até agora? O primeiro que me veio à cabeça foi Bonir, Verônica. No site da minha gente, não tenho nem o que falar sobre isso. Um livro belíssimo que eu ganhei no Aniversário de Natália, inclusive. Obrigada, amiga. Inclusive, tô querendo ler bastante logo. O livro que eu acho mais bonito atualmente da minha estante é Ouça a Canção do Vento, de Pinball, 1973. Que, inclusive, peraí, eu vou pegar pra todo mundo ver ao vivo. É este aqui. Olha só. Pega o pão de maranã também. Este aqui foi o pão de maranã. Muito bonito. Delicioso de pegar. Soft touch. Maravilhoso. E esse aqui? Olha, essa lombada colorida. Tudo é colorido. Tudo é muito bonito. Eles são bonitos, viu? Eu amo essa edição, simplesmente. E essa diagramação. Não sei porque eu não li esse livro ainda. Preguiça, né? Pra finalizar, qual ou quais livros, enfim, você quer muito ler ou precisa ler até o final do ano? Um livro que eu comecei a ler esse mês e eu não consegui terminar ainda por motivos de ocupações da vida foi Persepolis, ou Persepolis, como vocês quiserem chamar. Mas é uma hora que é e eu estou gostando muitíssimo. Então, pretendo terminar lá em breve. Um livro que eu quero bastante ler, inclusive, não sei se é desde o final do ano passado, é o Meia Noite e Ventre, Daniel Galera, pra completar a coleção de livros lidos. Você tá ajudando a galera? Bem fã. É emocionado. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu até agora, em 2017, e qual livro você quer muito ler até o final do ano, né? Porque o semestre enfim tá acabando. Não esquece de deixar o seu like se assistiu o vídeo até aqui, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e fica ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Eu tô só o sono! Ai! Olha o que eu percebi, tá desligado e tá aberto. É. Mas tá bom que essa hora tá vindo, né? Tá chovendo. Tá benefuso a luz. Amei, por quê?